Olá, a partir de agora você acompanha as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff assinou medida provisória que prorroga os contratos de médicos estrangeiros e formados no exterior no programa Mais Médicos. Na cerimônia, a presidenta Dilma fez uma avaliação positiva do programa. Hoje, nós chegamos, como já foi mostrado, a 18.240 médicos em atividade em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Uma das questões mais dramáticas eram as notícias sistemáticas de indígenas não tendo garantia de tratamento e chegando até a haver mortes quando se refere ao tratamento das populações indígenas do nosso país. Hoje, nós temos todos os distritos indígenas cobertos e beneficiamos 63 milhões de pessoas. Nós sabemos que, ano a ano, há evidências de que o Mais Médicos é um programa que vai se transformando, sobretudo numa política de Estado, se concretizando como um desdobramento do Sistema Único de Saúde e se afirmando como tal, é o que vem acontecendo. No discurso, a presidenta também disse que a sua luta não é para preservar seu mandato e sim preservar conquistas históricas dos brasileiros. A minha luta, como hoje aqui, é para garantir e preservar conquistas históricas da população brasileira. Conquistas históricas da população brasileira, como é o Mais Médicos, como é o SUS. E para garantir que a democracia tenha um sentido substantivo, eu tenho clareza que é muito importante que a gente perceba que conquistas sociais, programas de crescimento e ferimento à democracia estão sendo praticados nesse momento no Brasil. Acredito que ter clareza disso é algo que nós devemos para o presente e para o futuro, porque eu tenho certeza que a democracia será sempre o lado certo da história. Começa oficialmente amanhã a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É o dia D de mobilização em todo o país. Devem tomar a vacina crianças com idades entre 6 meses e 5 anos, gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, idosos, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde. O Ministério da Saúde tem como público-alvo um total de 49 milhões e 800 mil pessoas. E a meta é imunizar pelo menos 80% dessa população considerada de risco para complicações por gripe. Desde o início de abril, o governo federal envia doses aos 22 estados que decidiram antecipar a vacinação. Mais de 30 milhões de doses já foram entregues e mais duas remessas vão ser enviadas aos municípios. Povos indígenas, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional também estão entre os grupos que vão receber a vacina. E o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou hoje na comissão especial do impeachment do Senado. Ele reafirmou que não houve crime de responsabilidade e que a inocência da presidenta Dilma Rousseff será aprovada no futuro. Esse processo também vai ser objeto de análise pela nossa história. Eu considero não haver base legal para o pedido de impeachment da presidenta da República. Na edição dos decretos, cabe ressaltar que essa decisão foi amparada por pareceres das áreas técnicas competentes do governo. A decisão é compatível com a lei orçamentária de 2015. A decisão é compatível com a lei de diretrizes orçamentárias de 2015. A decisão é compatível com o entendimento pacífico até então no TCU e nas áreas de gestão orçamentária e financeira, porque ela segue exatamente o que tinha sido feito em 2009. O questionamento do Ministério Público junto ao TCU, que foi feito sobre esses decretos, ainda estava em avaliação pelo próprio TCU. Essa interpretação pode até mudar. Eu não acho que é uma interpretação adequada, mas ela pode até mudar. Mas, se mudar, ela tem que ter efeito para a frente. E o mais importante, a meta fiscal é anual. A meta fiscal foi cumprida. No mesmo dia de aceitação do pedido de impeachment, com base em outras coisas, nesses decretos, a meta foi mudada. E a própria mudança da meta validou todos esses decretos. Já o senador Humberto Costa, líder do governo no Senado, disse que os juristas que defenderam o processo de impedimento da presidenta Dilma não apresentaram nenhuma prova de crime de responsabilidade e só demonstraram a fragilidade na peça acusatória. O senador acredita que o governo vai conseguir os votos necessários para barrar todo o processo. O Senado é uma casa com menos integrantes. É possível aprofundar mais os temas. Muitos deles têm experiência administrativa. Sabem que essas acusações contra a Dilma não têm sustentação do ponto de vista da gestão administrativa. E eu acredito que podemos, sim, ter os votos para evitar esse impeachment. Os juristas que aqui compareceram, na verdade, não apresentaram nada que comprovasse a responsabilidade da presidenta Dilma em qualquer crime de responsabilidade. Ao contrário, fizeram discursos políticos, fizeram afirmações ideológicas e demonstraram uma fragilidade muito grande da sua peça acusatória. Eu acho que, para a defesa, foi muito bom. A questão das suplementações orçamentárias, por meio de decretos, elas foram previamente autorizadas pelo Congresso Nacional. Elas não ferem a lei de responsabilidade fiscal e nós vamos demonstrar isso. Projetos importantes do governo federal aguardam votação no Congresso Nacional. O auxílio financeiro aos estados e a lei de diretrizes orçamentárias são alguns deles. A tramitação ajudaria no reequilíbrio fiscal do país. O Congresso Nacional recebeu, no ano passado, em 2016, projetos importantes do governo na área econômica, mas até agora não começou a analisar essas propostas. A paralisação na tramitação de projetos considerados estratégicos pelo governo na economia se deve, de acordo com a base aliada na Câmara dos Deputados, à disputa política no país. Nós já tínhamos indicadores de melhoria da situação econômica. Por exemplo, a balança comercial em recuperação e uma tendência de reindustrialização, um câmbio em melhores condições de contratação de exportações, uma estabilização da inflação e uma tendência de queda da inflação, uma estabilização da demanda de aumento da taxa Selic e já uma tendência de redução. Nós já poderíamos ter tido, nessa última reunião do COPOM, uma redução da taxa de juros. E não tivemos. Havia indicadores econômicos, mas não houve ambiente político. Espero que nós retomemos a normalidade democrática, o respeito ao devido processo legal. A recriação da contribuição provisória sobre a movimentação financeira para financiar a Previdência Social é um exemplo de projeto na área econômica. Prevista no orçamento deste ano, a partir de setembro, com arrecadação de 10 bilhões de reais, não andou desde o ano passado. O mesmo vale para a desvinculação de receitas da União, que tem proposta para ser prorrogada até 2023 e permite ao governo remanejar até 30% dos gastos não obrigatórios do orçamento. Se a gente for analisar bem, realmente o governo federal, quando você tem uma lei de diretriz orçamentária, você amarra basicamente o governo federal a ter que cumprir os gastos. Então a margem que ele tem de flexibilização é muito baixa. A DRU permite, então, você aumentar um pouco essa flexibilização, aumentar um pouco essas margens e você poder, então, alocar os recursos. A lei de diretrizes orçamentárias de 2017, etapa anterior à elaboração do orçamento do ano que vem, também não começou a caminhar. O limite para aprovação é 17 de julho, antes do recesso parlamentar. E a paralisação acontece porque a comissão que vai analisar o projeto ainda não foi instalada. Outra urgência é a revisão da meta fiscal deste ano, que prevê uma economia menor para o governo por conta de uma arrecadação menor do que a prevista. Caso não seja aprovada até o fim de maio, vai obrigar o governo a cortar gastos. É crucial para o bom funcionamento da economia, o bom funcionamento do governo, que o Congresso Nacional ajuste a meta fiscal à realidade econômica atual. E eu queria ressalvar que o governo tem os recursos para pagar as suas despesas. O governo tem recursos na conta única, o governo tem compradores para os seus títulos públicos. Não se trata de falta de recursos por parte do governo federal. Se trata de falta de autorização legislativa para alterar a meta fiscal. O primeiro simulado online do programa Hora do Enem acontece neste sábado, dia 30 de abril. O teste é um recurso oferecido pelo MEC aos 2,2 milhões de estudantes do último ano do ensino médio. Quem não tem acesso à internet em casa pode utilizar os 120 mil pontos oferecidos em todo o país, em universidades e institutos federais. O teste pode ser feito também em instituições particulares e comunitárias e escolas estaduais de ensino médio. Nesses locais, o horário de início do exame está previsto para as 8 horas da manhã e vai até o meio-dia. A plataforma Hora do Enem disponibiliza simulados e videoaulas com a finalidade de auxiliar na preparação dos estudantes que disputam uma vaga nas universidades em todo o país. Os simulados seguirão o mesmo formato das questões do Enem. Termina hoje o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda 2016. Exatamente às 11 horas da noite, 59 minutos e 59 segundos, no horário de Brasília, o serviço de envio do documento será interrompido. Quem perder o prazo deve pagar multa de no mínimo R$ 165. O valor pode chegar a 20% do imposto devido. Conforme o último balanço, 24 milhões e meio de declarações foram enviadas, de um total de R$ 28 milhões. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 3 da tarde com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais twitter.com.br e facebook.com.br tvnbr Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal.